Começa o jogo no Wolfsburg, é isso mesmo, vai começar o jogo rapaziada, rodada 11 e começa o jogo. Vai começar o embate, 28 minutos, 30 minutos, vai começar o segundo tempo. Acabou o jogo no tempo vai acabar, acabou. Acabou. Acabou de classificação, o boss do Pog com 24 pontos fica em quarto. E é isso.